Música Verão combina muito bem com alegria e diversão, né? E nada representa melhor esse sentimento do que as cores. Para essa estação, a cor da vez é a orquídea, que aparece nos vestidos e conjuntos, além de estar presente também nas estampas. Mas não pense que as cores vivas ficam restritas aos looks das meninas. Essa tendência também aparece nas roupas dos meninos, como na bermuda cola, que é a aposta do momento. Já nas camisetas, destaque para o efeito lavanderia rosa zaleia e o efeito ombro verde lima, que é esse lindo degradê. Se depender das cores, a animação das nossas crianças está mais do que garantida. Música 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 Música